A partir de agora começa a abdução Crônicas Marcianas com Roger Roblenho. Salve, salve Marciano e Marciana. Sejam bem-vindos a mais um Crônicas nosso de cada dia. E agora estreando o site novo do Crônicas, com sala de chat e o vídeo do lado. Agora não tem mais aquela confusão. É só entrar em www.ascronicasmarcianas.com. Você vai lá no Ao Vivo, clica lá, já abre o vídeo do Vejo Ao Vivo, que também é a mesma tela usada no site da TV da Cidade. Você acessa ali, você vai ver o vídeo e já vai ter a sala do chat. Já aproveita e convida os amigos a participarem aqui do Crônicas Marcianas. E essa semana a gente teve umas notícias meio esquisitas. Teve aquela da... Descobriram qual foi a visita da Dilma lá em Portugal. Ela foi buscar aqueles 25 contos, 25 milhões de euros que estavam lá, que a namoradinha do Lula levou para lá e tal. Morreu o Coutinho, né? Que era o maior documentarista que nós temos aqui no Brasil. Que nós tínhamos, né? Acabamos de perder uma figura numa tragédia, uma situação tão estúpida. Enfim, foram vários acontecimentos que marcaram a semana. E nós estamos ao vivo para você que está entrando agora. E hoje temos o prazer e a honra de receber uma das pessoas mais conceituadas na área de cinema, na atuação. Que é o nosso grande irmão, Robson Benta. Tudo bom, meu irmão? Prazer em recebê-lo aqui. Tranquilo, tranquilo. Tranquilão mesmo? Com essa apresentação, melhor, né? Você estava na despedida, não? Onde você estava? Aniversário do Nelson, parceiraz. Aniversário do Nelson. É um botecão que tem lá no... No Piraí. No Piraí, né? Onde eu moro, é. Onde você mora, né? Para quem não sabe, o Piraí é as cachoeiras que a gente tem. Isso foi uma opção de vida sua, né, Benta? Doze anos que eu moro lá. E Piraí é uma região que eu conheci em 84, quando eu vim para cá. Então, um prazer poder agora desfrutar nesse momento, inclusive, que a gente está vivendo essa tensão, né, de falta de água, falta de coisa. É bom estar na beira de um rio. E ali é complicado faltar. Inclusive, o rio passar ali atrás da sua casa, né? Atrás de casa, você já está convidado. Eu quero ir lá, eu quero ir lá tomar um banho e tal. Explica um pouquinho para quem não conhece o Robson Bento. O Robson Bento é radicado em Joinville, veio de fora. E há quanto tempo que você trabalha como ator, como... Bom, agora em 2014, vai fazer 30 anos que eu estou em Joinville. E é um prazer muito grande, porque eu saí de casa para viver o que eu estou vivendo agora, Roger. Saí atrás da arte, fazia teatro lá, mas não tinha muita perspectiva em Cachoeira do Sul, onde eu morava. Apesar de ser catarinense de Berço, né, de Criciúma. Eu fui morar no Rio Grande, né, e vim para Joinville, conheci o Borges na Casa Cultura, comecei a fazer teatro. E depois de bastante tempo, o cinema apareceu na minha vida. E hoje eu consigo dizer que eu sou mais apaixonado pelo cinema do que pelo teatro, que foi o que me colocou nesse mundo da interpretação. Porque cinema é um fascínio, né? Tu és da área de cinema, sabe do que eu estou falando. É bacana, mas assim, até é raro a gente encontrar essa situação, porque normalmente os atores preferem o palco do teatro, porque a coisa, você sente, é imediato, né, o retorno do público. Enfim, você tem ali um feedback muito mais rápido do que o cinema. Porque o cinema, às vezes, o ator, ele... Faz isso, faz aquilo, tal, tal, tal. O cara só vai saber do resultado depois do filme montado, né? E é raro a gente ver essa posição aí. Eu acho que o que me levou a isso foi a dificuldade que a gente tem nesse país para fazer teatro, né? Acho que o cinema tem, apesar dessa demora no resultado, ele acaba te trazendo o maior prazer, porque quando você vai fazer um projeto de cinema, você tem mais recurso. E o teatro, a gente pena, mesmo os grandes atores nesse país têm uma dificuldade de se manter só fazendo teatro, né? Porque o público é o que faz o teatro. Você tem um grande patrocínio, você vai para a bilheteria e é sempre complicado, né? Era uma das coisas que eu ia te perguntar. Tem uma coisa no nosso país que as pessoas acham que o artista, e aí de qualquer área, né? Plástico, música, teatro, faz pelo prazer e vive só desse prazer. Então, pagar para ver o espetáculo, pagar para um show é sempre um sofrimento. Algo é um sofrimento, né? E o cinema, você acaba mais ou menos ganhando um cachezinho, mas fica feliz em poder realizar um trabalho. E depois ele vai, né? Se tiver algum lucro depois, que é diferente da grande indústria, nós no Brasil não chegamos ainda nesse estágio, né? De você poder viver do cinema. Mas o teatro é mais complicado ainda. E eu... Bebe uma aguinha, bebe. Fica emocionado, né? De falar do teatro. Não tem como você não fazer uma retrospectiva de tudo que você viveu, das dificuldades, das complicações. Para mim e para todos os artistas nesse país, né? É sempre complicado. Eu sempre percebi isso, até em várias áreas de atuação, onde se a paixão não estivesse em primeiro lugar, aquilo ia por água abaixo rapidamente, porque a grana era difícil de vir, era difícil de sobreviver, era difícil de se manter. Eu tenho um irmão que é ator, que trabalha... Ele é clown, na verdade, né? Trabalha na área de circense. Trabalhou... Teve a oportunidade, a sorte... A sorte no sentido da oportunidade, né? Mas ele sempre foi um profissional. Ele está no Circo de Solé, enfim. Aí ele conseguiu, né? O retorno que o ator... Mas a gente vê, são milhares de pessoas que tentam, arriscam e acabam tendo dificuldade. É, no universo, né? No contingente de pessoas que desejam fazer o trabalho na área, quem consegue uma notoriedade que vai significar rendimento, é muito pequeno. Acaba tendo dificuldade. Eu quero mandar um abraço para os twitteiros que estão chegando agora, já pessoas fazendo perguntas, estreando a sala do chat. O Maurício, o Antônio, as pessoas que estão participando agora, entrando, preparem suas perguntas. Vamos aqui conversar, fazer uma interação aqui, aproveitando, inaugurando a nossa sala de chat da página na crônicas, ascrônicasmarcianas.com. Ô, Benta, as dificuldades, tudo bem, ok? A gente sabe e tal. Você acabou até expressando para a gente isso com muita clareza, né? E muitos detalhes. Mas, Joinville, vamos falar Joinville, por você estar aqui, vivendo hoje, ter escolhido a cidade de Joinville. Joinville teve uma grande mudança no cenário artístico, com as leis de incentivo, enfim. Você é um dos caras que a gente vê que mais participa, até antes desse processo, que mais participa de filmes e mais participou de filmes. Você já até se contracionou com atores nacionais, não é isso? Ou eu estou enganado? Então, em 85, eu tive a oportunidade de fazer meu primeiro filme, né? Meu primeiro trabalho no cinema foi, assim, em alto estilo. Eu sempre falo que foi em alto estilo porque eu tive o privilégio de atuar ao lado da Zezé Mota e do Breno Melo, né? Que é o cara que fez o Orfeu, o primeiro Orfeu, que foi lá, que ganhou, se não me engano, uma palma em Cannes, em Cannes. E que foi uma grande escola para mim, e onde eu descobri que o cinema não é melhor que o teatro, né? Mas ele me deu um prazer tão grande de fazer que eu embarquei dali, devo ter feito já perto de dez ou uma dúzia de curtas. E o universo do cinema, ele... A magia, quando a gente descobre lá dentro, né? Que todo aquele empenho que a gente faz vira uma outra coisa, e a gente sabe e não sabe o que vai acontecer, isso me fascinou um pouco, sabe, Roger? O profissionalismo. O que me pegou, acho que é o profissionalismo no cinema. Cada um que faz o seu pedaço, faz aquilo, o cara que está carregando uma caixa está fazendo aquilo com a seriedade de quem sabe que o papel dele dentro do filme vai significar uma coisa que é o resultado. E no teatro, né, em função dessa coisa de você não ter grana, é sempre mais complicado. Aqui em Joinville você participou de quantos filmes, assim, que você lembra? A gente separou algumas cenas, vou pedir daqui a pouco para o Cris colocar. Ah, uma meia dúzia pelo menos, né? Trabalhei com... Trabalhei com você no... Sábado? Sábado que vem, na verdade não é meu filme, o filme é do Brian. É, você estava trabalhando lá. Trabalhei com o Brown, no filme que ainda não está. Trabalhei com o Ebner, com o Seu Bet, com os Porto, né, que é uma dupla que promete. Bastante, bem empenhada, né? Bem engajada no... Promete aqui em Joinville. E quero fazer mais, né? Quero fazer mais cinema, espero que apareçam convites, vou aceitar sempre. Joinville está vivendo um momento muito massa, acho que o SINDEC, né, que é a nossa lei de incentivo municipal, abriu uma possibilidade da galera começar, apesar da gente saber que o cinema requer muita grana, sempre, né? Por isso é complicado. É, sempre é mais difícil. Eu, até quando voltei para o Brasil, vim, assim, extremamente focado e centrado no cinema. E te confesso que, assim, foi... Sabe, eu acho que eu deveria estar mais novo, eu deveria ser mais novo para poder abraçar essa causa. Tem uma pergunta que está entrando aqui, deixa eu... Estou perguntando o que o Robson pensa sobre o Conselho de Promoção de Igualdade Racial que está sendo criado em Joinville. Agora falando do lado... Eu participei da gestão passada do Comitê da Igualdade Racial e, assim, a questão racial no Brasil, ela tem essa coisa complicada, né, que a gente vive do preconceito que não só nós negros, né, mas as mulheres, os velhos, os homossexuais sofrem que é de tentar levantar uma bandeira para convencer as pessoas de uma coisa que, para mim, desde sempre foi básica, né. Se eu sou gente, você é gente, o que a gente é e o que a gente faz que não compromete o outro não deveria ser motivo de discriminação. Exatamente. Eu sou negro, me assumo enquanto negro, já participei do movimento negro lá em Cachoeira e depois aqui em Joinville. Quando que você veio para Joinville? Que ano que foi? Em 84. Você percebeu algum tipo de racismo em Joinville? Era aparente isso? Eu fui discriminado uma única vez. Eu vim um pouco receoso, a cidade alemão, né, mas te confesso que eu nunca, nunca senti, né, porque na minha área, na área da arte, todo mundo sofria o mesmo preconceito, né. Artista. E ainda... Era desrespeitado e é desrespeitado. Artista e negro. Esse cara quer, né. É, não, não, não... Joinville eu nunca vi. Eu morei num bairro que era conhecido, era considerado um bairro negro. É, não senti especificamente, apesar de ter conhecimento de pessoas. Quando eu cheguei, a história de que negro aqui não era muito bem-vindo, né. Não senti na pele por ser negro, mas senti por ser artista, não associei. Até uma vez que eu levei um... Estava num ambiente em que sofreu uma batida policial e que eu... Posso dizer que foi a única vez que eu senti o preconceito declarado, né. Porque de umas 10 ou 12 pessoas que estavam no espaço, a que foi mais revistada de todas fui eu. Acredito, é. Acredito que por ser negro. Cadê o tóxico, negão? É, mas isso não me fez fugir da cidade ou achar que a coisa era tão terrível porque eu já vinha no Rio Grande do Sul. Infelizmente, eu passei muito, né, desde Piá. Minha mãe era gaúcha. E no Rio Grande, sim, eu senti muito, desde menino, essa coisa de ser negro. A gente era... Qualquer coisa que você fizesse que não era muito legal, você já... Putz, é porque é negão, né. E aqui não senti, sei que existe, não defendo, assim, que a gente vive numa democracia plena, racial, mas pessoalmente, particularmente, nunca tive nada muito violento. Apesar de hoje eu ter essa tranquilidade de combater. Se eu for ofendido, eu já tenho mais do que tinha na adolescência, né, condições e força para apeitar uma discussão. Vamos dar sequência a esse assunto, vamos continuar falando sobre ele. e agora eu gostaria de chamar o nosso querido amigo, o grande Rex Johnson para dar o ar da graça. Qualquer cara que você tinha preparado, Rex, boa noite. Preparei. Ah... Hehehehe. You ain't nothing around, no Just clock all time Ain't nothing around, no Clock all time You ain't never shot, rabbit, ain't no fear, no fire You said you was high class And that was a lie You said you was high class And that was a lie Oh, you ain't never shot a rabbit And you ain't no friend of mine You ain't never shot, rabbit, ain't no fire And that was a lie You ain't never shot, rabbit, ain't no fire You ain't never shot, rabbit, ain't no fire Big Mama Thornton Big Mama Thornton O Rex é sacana Ele sabe, ele cutuca na ferida Ele conhece as minhas fraquezas Aí ele vai Big Mama Thornton Elvis Presley se fez com essa música Muita gente acha que é dele ainda essa música Voltando agora A nossa realidade Você tem um projeto maravilhoso Você esteve viajando agora Eu queria que você contasse sobre esse projeto Que é com essas crianças tão especiais Que você trabalha Isso eu sempre achei fantástico Porque assim, olha Isso que as pessoas tinham que entender um pouco mais Além do artista Abriu minha câmera aqui por favor Além do artista sofrer as dificuldades que sofrem Ali para conseguir reconhecimento do trabalho Até a remuneração correta para isso Remuneração justa para isso Ele ainda abraça causas bacanas Causas sociais Que, olha Isso não tem preço Não tem preço Isso tem valor Muito valor Me fala um pouco desse teu projeto Que é maravilhoso Fantástico Então, a gente tem A partir do De um projeto Que começou com O programa de extensão Da comunidade da Casa Cultura A gente chegou até o Naipe Que trabalha com deficiências intelectuais E começamos uma oficina de teatro E descobrimos uma realidade Assim, meio pesada na cidade Em torno de 30 mil deficiências intelectuais Atendidos pelo Naipe Um décimo desse coletivo E a gente começou um trabalho de teatro E percebeu que isso seria Funcionava Que seria uma coisa bem interessante de continuar A gente fez o que pôde Pelo projeto E o Instituto Impar acabou assumindo um pouco disso E eu, particularmente Pela minha criação Eu tenho isso, Roger, muito forte De tentar fazer o que eu posso Pelo ser humano de uma forma geral Independente de ter um retorno financeiro Acho que o mundo seria mais legal Se todo mundo tivesse um pouco dessa doação De olhar para o lado e ver o que o outro está precisando Que você não precisa se desfazer de nada seu para ajudar Então a gente criou o projeto Arte para Todos E tem tocado Maravilhoso Vocês estiveram agora em Brasília, não foi? Isso, a gente abriu o Congresso Internacional O primeiro Congresso Internacional De Saúde Sobre Saúde da Pessoa com Deficiência Com o Grupo de Deficiências Intelectuais aqui de Joinville Que foi muito bem recebido E a gente vai ampliar o projeto esse ano Conseguimos alguns apoios Estamos atrás de mais E tentar fazer com que as pessoas percebam Que não é só a escola Que vai trazer condições para você viver nesse mundo Porque o deficiente intelectual é rejeitado na escola Porque ele não acompanha esse processo E se a gente não abrir frente para esse povo O que vai ser dessa pessoa? Eu particularmente me sinto sensibilizado E na obrigação de fazer alguma coisa Porque o meu projeto de arte agora está mais focado Para esse trabalho social do que para a minha carreira Vou fazer 50 anos esse ano Nossa, como a vida é judia de você, filho Eu pensei que você ia mais E daí o que eu vou fazer, né? O que eu vou fazer? Eu não tenho pretensão de virar um grande aço De ter meu nome em sala nenhuma O que eu posso fazer para contribuir Para que as pessoas pensem um pouco mais no outro E através da arte, que é a minha praia Daí eu trago para o meu campo, que é a arte E que eu sei que a arte pode mudar No cinema, na música Eu sei que tem uma passagem pela música E no teatro mais ainda, né? Que eu penso que o teatro é das artes o... Sou suspeito, mas a mais completa Traz a música, traz a arte visual Traz a literatura no texto E traz a questão da humanidade Então a gente está muito feliz Porque o projeto está andando Esse grupo está se estruturando E a cidade está começando a ver Que é possível De 30 mil Deficientes a gente É gente, né? Tem pai, tem mãe, tem vizinho Tem um monte de gente que está envolvida Com essas pessoas Que estão à margem Se você não oferecer nada para elas O que vai ser desse... Vão viver escondidas É impressionante A gente tem um trabalho também com Com a saúde mental Também no projeto da prefeitura Que é o SOIS Pô, é muita gente Que tem Distúrbio mental Que tem deficiência física E que é colocada Num ambiente assim Onde a arte para eles É uma coisa que nem Nem passava Nem passava pela cabeça Não existia É, o cara que é Um tratamento de saúde Mas nem pensava Que ele podia chegar perto da arte E a gente está entrando nesse espaço E descobrindo que tem um monte de talento Lógico Imagina quanta coisa que está ali Escondida, guardada Louca para florar Louca para sair para fora Coisa que está guardada ali E essas crianças Não têm oportunidade De ter uma simples ferramenta Que às vezes Um giz de cera E adultos, né? Lógico A pior parte é você perceber Que tem adultos, né? De 30, de 40, de 50 anos Eu vou te interromper um pouquinho Só para comunicar aos twitteiros Aqui, por favor, minha câmera Aos twitteiros e internautas Que estão participando agora Eu estou percebendo Que essa sala de chat Que eu estou inaugurando ali Ela tem uma limitação muito pequena De número de participantes Se você não está conseguindo Fazer as perguntas por ali Pela sala de chat Pode usar o twitter Pode usar o facebook ali Que eu vou estar ali Estou dando uma sondada ali Para dar uma olhada ali Para quem está participando Que já vieram me falar Olha, você deu o número de pessoas Na sala Tem um limite muito pequeno ali De pessoas que podem participar ao vivo Então assim Semana que vem Eu vou tentar resolver isso Já deixar o mais ilimitado possível O número de pessoas Na sala de chat Mas se você quiser fazer Suas perguntas Para o Robson Benta Pode usar lá o twitter E o facebook Que eu estou aqui olhando E estou analisando Agora eu gostaria de pedir Para o Cris soltar A gente separou uns vídeos Seu Eu vou pedir para o Cris Lá soltar esse vídeo Está lá na mão, Cris? Põe lá esse vídeo Para a gente lá do Benta A partir de certo ponto Não há mais retorno Esse é o ponto Que deve ser alcançado Que deve ser alcançado Rio 31 de março De 1892 Minha adorada gavita Estou cheio de saudades por ti Não podes imaginar Filhinha do meu coração Como acho grande as horas Os dias A semana toda Quanto mais te vejo Mais te desejo ver Olhar muito Reparar bem no teu rosto Nos teus modos Nos teus movimentos Nas tuas palavras Nos teus olhos E na tua voz Para sentir bem Se tu és firme Fiel Se me tens Verdadeira estima Verdadeira amizade Bem do fundo Do teu coração virgem Bem do fundo Bem do fundo do teu sangue Maravilhoso É sempre bom ver você trabalhar Você tem assim O pessoal não confunde Você com o seu Jorge Tem uma coisa curiosa de melodia Existe uma brincadeira Que eu acabei Acabei aceitando Acho que um pouco é isso Como não tem muitos negros Expoentes dentro de De todos os setores Principalmente da cultura Quando tem Há uma tendência A questão da barba Do cabelo As pessoas acabam associando Acho divertido Acho divertido Porque eu escolhi Esse caminho Entendendo até que No alto dos meus 50 Dos meus 50 anos Que a gente está aqui Para Para fazer o melhor Fazer o melhor Eu tenho tentado Fazer o meu melhor Enquanto professor No meu trabalho Enquanto professor Como pai Como companheiro Da Iracy E principalmente Agora Que eu vi Falando na Iracy Você acabou casando Com uma alemoa Né meu Você teve A mãe do teu filho É uma Meu tio Em Criciúma Quando eu estava vindo para cá Ele me alertou Falei Cuidado com as alemoças Você vai agarrar amor Com as alemoças E joivir E o meu primeiro filho O Guiga Fruto da minha relação Com a Marta O Guiga Até vou abrir um parênteses Aqui O teu filho é um atleta Ele está até namorando Com aquela menina Que foi para o Pode falar Essas coisas Pode falar Quase casando Que foi agora para os Estados Unidos Treinar para as Olimpíadas Isso Preparar para as Olimpíadas O Guiga Eu tentei trazer ele para o teatro Ele participou um tempo Do teatro comigo E acho que até Felizmente para ele Ele descobriu O esporte No meio desse caminho Achei divertido No começo E depois ele Acabou virando um atleta De respeito Agora esse ano foi Acho que salto em altura Acho não Tenho certeza Salto em altura E o 110 com barreira Que é prova que ele começou No atletismo Ele foi medalha de ouro E está lá esperando agora Que a companheira Namorada Venha preparada Para representar O país Na Olimpíada E acho que isso Roger Reforça o que eu estava dizendo A gente vai descobrindo Ao longo Da vida O que vai nos fazendo bem Para nos manter E para nos manter Financeiramente E para nos manter Bem Eu comecei no teatro Fui para o cinema Voltei para o teatro A gente se conheceu no teatro Eu te conheci Num workshop Na Casa da Cultura Com o Borges de Garruva Isso foi lá para 88 Por aí 86 ou 87 86 ou 87 Isso aí Foi 87 Eu vim para cá nesse ano Foi um momento bom Do teatro na cidade Que retomou agora Há poucos anos E fez o teatro Deslanchado Nossa Da ponte ali para frente Não tinha nada Tinha medo de ir ali Na Casa da Cultura Porque ele era meio É Tinha uma pontinha Na Lépera Agora está mais movimentado E com isso Veio esse boom Eu chamo O boom do cinema De Joinville Que a gente está hoje Com Um monte De gente fazendo cinema Um monte De curtas Produzidas na cidade Que merece Um espaço A gente tem pensado Na história De retomar O programa De cinema Aqui mesmo Na TV da cidade Porque tem uma produção E que está merecendo Um espaço É verdade Infelizmente A questão da grana De novo O edital Resolve em parte Mas a gente Precisaria de um pouco Mais de incentivo Eu quero mandar um abraço Aqui para a Shirley Luz Que está dizendo Gostaria de parabenizá-lo Pelo trabalho Nota-se que é um cara De coração enorme Sensibilidade a mil Parabéns A Shirley Luz Participando pelo Twitter Não conseguiu entrar Né Shirley Lá pelo Pelo aquele Essas coisas gratuitas Também eu vou te contar Uma coisa Isso aí é Eu vou te contar Os caras fazem o negócio Que é ficar contando dinheiro Na fim de pobre Você acha que aquilo lá Vai te ajudar em alguma coisa Não está ajudando nada Mas enfim O pessoal ainda Vai lá Cerca Vai por outro caminho Acaba achando Um lugar para fazer Para fazer as perguntas O Serginho Ferreira Também está dizendo Olha bacana Esse papo aí Um abraço Um abraço para o Serginho Ferreira Acompanhando aqui Acompanhando aqui O Crônicas Marcianas Tem bastante gente Acompanhando aqui Que eu estou aqui Pelo Face Hoje eu estou até Meio atrapalhado aqui Também tem um Charles Correia Aqui que acabou de me mandar Uma mensagem aqui Pessoal Enfim Dessa passagem aí Que você está falando A gente foi lá Desde 87 Que você veio para o Rio Foi quando eu te conheci Você já é engajado Na parte do teatro Teve passagens Que eu me lembro Naquela época De muita polêmica Do teatro realmente Dá um chacoalhão Na sociedade Que foi no Qual a peça No Origama No Origama Então No Origama tem Ela é emblemática Na cidade Porque ela acabou Sendo o espetáculo Produzido em Joinville Que trouxe pela primeira vez Um nu em cena Éramos 10 ou 12 atores Nus em cena Que não era nada Muito complicado Porque não tinha Nenhum apelo Era só tirar a roupa Com um significado Muito forte Era muito evidente O que a gente queria dizer Com aquele nu Mas a polêmica Veio porque o prefeito Na época Nelson Freiter Achou que não cabia Um grupo ligado Não cabia o que? É um grupo Não cabia Um grupo ligado O tamanho da manjeba Do negão Não cabia Um grupo ligado A prefeitura Com um nu para a cena Mas você não acha Que se chama conquista Porque aí você vê Você fez parte Ou seja Pode-se dizer Que você fez parte De uma mudança De mentalidade De comportamento social Porque Joinville Foi sempre muito fechado Nesse aspecto Ainda é Hoje Sofre de muito Vamos dizer É rodeado de muitas porteiras Ainda do preconceito O preconceito Quer dizer Era do lado conservador Das pessoas mais conservadoras Apesar da cidade Ter esse caráter Cosmopolita Hoje Já há um bom tempo Muitas pessoas De outros centros Por causa Por causa das oportunidades De emprego Acabam vindo Para Joinville Mas elas não conseguem Imprimir De verdade Uma mudança No comportamento Então ainda tem um pouco A gente evoluiu Mas Eu tenho só 50 anos Não posso dizer Que É lenta Porque não sei Como é que funciona Apesar de ter Feito um tempo Do curso de história E entendido Que as mudanças Significativas Acontecem Num período Muito grande Que a gente acaba Por muitas vezes Se não é Protagonista Daquele momento Da transformação Tu não tens noção De como começou E o que você está vivendo A gente está melhor Acho que poderia mais Não só Joinville Como o país inteiro Talvez até o mundo inteiro A gente vê questões Sendo discutidas hoje Que acho que é uma perda De tempo Relacionadas Inclusive a questão Que você me perguntou Há pouco Alguém perguntou Da questão racial Você tem que hoje Ainda Criar Um núcleo De discussão Para Eu acho Absurdo Eu acho Absurdo Discutir Questões raciales Parece que a gente Perdeu o trem Da história E não percebeu Que foi um equívoco E parece que está querendo Se resgatar Coisas que já deveriam Estar enterradas Com muitas pedras Em cima É E infelizmente Daí eu sou obrigado A ser a favor De cotas A ser a favor De um monte de coisa Porque na realidade Inclusive eu queria te informar A pessoa está aqui Por causa da cota Da televisão A pessoa também Achei que tinha demorado O sistema de cota E precisava Demorado Eu acho Nosso amigo Cadê o Vitor Não estava aqui no estúdio O Vitor até acabou fugindo Do estúdio aqui O Vitor é tão antigo Que quando ele estudava Desenvolveu um sistema de cotas Porque eles estão sendo injustiçados Por causa da cor da pele Que isso A melanina fazendo desgraça Na sociedade até hoje Que é bobagem É uma bobagem Tanto quanto o preconceito Com a mulher Deixa eu só um pouquinho Quem está mandando um abraço Para você agora É o nosso querido Moisa Santos O Moisés O Moisa está lá no Missouri Nos Estados Unidos Moisa Um abraço para você Nos Estados Unidos Moisa Para saber o que você está sentindo Agora nesse momento Tá bom? Um beijo grande aqui do Brasil Para você aí meu irmão Um queridão Então é essa complicação De você Para a gente que é artista E que já está noutra A gente está noutra Pensando em fazer um bem Para todo mundo Que está resolvido Ter que parar Eu sofro um pouco por isso Roger Sabe? De ter que parar E pensar em coisas Que eu já superei Mas que no ambiente Que eu estou vivendo Não são superadas Então eu não posso Não posso negar Não posso negar No meu trabalho Que eu tenho noção De que as pessoas Eu sou cobrado ainda hoje Por não me envolver mais Nas questões do movimento negro E não é por Não assumir Mas enquanto existir O movimento Enquanto existir Vai existir o racismo E vai existir Porque eu sou negro Não tem como eu Sabe? Fugir de uma luta Porque eu sou negro Então Eu sou negro Continuo fazendo Eu acho que a minha atuação Política É permanente Estou fazendo arte Estou trabalhando Estou enquanto educador E não é levantar uma bandeira Que vai me fazer mais ou menos negro Eu continuo me assumindo Nunca me neguei Por uma questão óbvia Que não é possível Então Eu já vi muitos atores reclamarem Assim Não reclamar Mas questionar O fato de que Sempre aí sobra papel O cara vai ser o pedreiro O ajudante Ele vai ser o Ou a mulher É empregada Porque Parece que já Na televisão Na televisão Até no cinema Parece que A imagem do negro Vai ficar sempre associada A esse tipo de trabalho A esse tipo de profissão Que é outra coisa Que eu acho um absurdo É assim Aí se colocam O negro Teve uma novela Eu não assisto novela Mas é lógico A gente acaba vendo as notícias Que faz alguns anos Que aí colocam o negro Numa posição Social Um pouco mais privilegiado Ou privilegiado Em relação Aí já se cria também Uma Não, tá querendo fazer isso Fica botando cara de empregado Agora o cara é o É um bandido É uma pequeneza Puta merda Isso é difícil tirar Até eu não queria muito Adentrar nesse assunto Eu acho que hoje O papo ainda está mais ligado Ao cinema A arte que você faz Eu acho que Dentro da discussão Do cinema Isso entra Porque você vai para novela Você vai para o cinema Quem está entrando agora Que eu quero mandar um abraço É para o Marcão Para o Marco Aurélio Braga Que está entrando aqui Falando assunto Negros em Joinville E na arte Bom assunto A gente até saiu Marcão desse assunto Mas a gente viu Que é preciso Às vezes tocar nisso Porque Não pelo fato Da questão O que está acontecendo Está sendo Pelo fato De ainda Das pessoas Ainda Teimarem E insistirem Em fazer essa divisão E ter esse 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 O Marcão Não é um cara Que eu vejo Que sofre pra caramba Com isso Pelo fato De estar do lado Do prefeito Da cidade E sendo bombardeado O tempo inteiro Não, esse negão Está muito tempo Do lado do cara O que esse cara Está fazendo Estão dando muita moral Para ele É um absurdo É um absurdo Um abraço Para o Marcão Que é uma pessoa Que eu admiro E Eu sinto que a gente Não deveria Ter Essa preocupação Né Roger Eu sou bom Que é uma música Que é uma música De raiz negra E que eu fiz questão De ter aqui Nesse programa O blues E sempre Ou seja As coisas As coisas boas Vem Não importa O Tony Graças a Deus A gente tem Essa herança Dos negros Que é o blues Vou pedir para o Rex Fazer só mais uma palhinha Daquele blues Mais chorado Que tem Aquele lá Da plantação De algodão Aquele mais Yeah everybody You got me run You got me run You got me run Hide, hide, hide Run Anywhere you want Let it run Amor, este músico Yeah, yeah Oh, you got me Beeping And I hide Hide, hide Do Want me to Oh, yeah Nossa senhora Olha como eu fico aqui Rapaz Aí vem me falar Que tá arrepiado Com los pelos de punta Como se diz Na Espanha Sabe, né Rex Los pelos de punta Não vai pensar que é palavrão Que é quente E não fala palavrão Tá aí um exemplo De que essa fusão Tem que ser aproveitada Tem que ser O que cada um tem No seu potencial No seu ritmo Na sua música Na sua arte Na sua alegria No que faz Em prol das pessoas Isso tá muito além Do tom de pele Das pessoas O que me anima Na verdade é isso Que Tem um monte De gente Boa Como também Tem um monte De gente Feladão Tem um monte De gente boa E que vive Pelo bem Que respeita E que curte Independente Das besteiras Que se colocam Como pré-requisito Pra aceitar O teu trabalho Pra te aceitar Que é o mais complicado Nessa loucura Que a gente tá vivendo Hoje Esse calor danado A guerra E não sei o que E crise econômica Você vai Você é muito branco Você é muito preto Você é O teu gênero musical Isso interferir Compromete É Compromete tudo Como você vai fazer arte Pensando Que você vai Colocar o teu trabalho Num mercado Onde as pessoas Antes de Tentar entender O teu trabalho De curtir o teu trabalho Vão ver Quem que tá fazendo Da tua cor Da onde você veio Bobagem 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 Pede muito tempo Com coisa inútil Irmão Eu te dei uma camisa Então você já tem a sua Presente do Crônicas Eu quero sortear Essa camisa aqui Pra quem tá participando agora Essa camisa do Crônicas Aqui ó Exclusiva Loguinho do Crônicas Na frente Abduzido Não tem propaganda de nada Não É só o Crônicas marcianas Atrás aqui O Abduzido do Crônicas Você quer ser um Abduzido do Crônicas? Quem sabe você Um dia estará sentado Aqui Nesse lugar Essa camisa aqui Eu vou mandar pra Shirley Luz Que tá participando aqui ó Deu a volta Foi lá pelo Twitter A sala do chat Encheu Mas ela foi lá Deu um jeito Então essa camisa é pra você Shirley Você tem que vir buscar aqui Na TV da cidade Ligar aqui pra TV da cidade Que eu não lembro o número Do telefone da TV da cidade Marcar aqui Eu vou deixar na recepção Pra você Você vem buscar Essa camiseta É sua Tá bom? Aqui a camiseta Aqui pra Shirley Luz Que tá participando Nós estamos chegando No final do programa É uma pena passar rápido Muito rápido Esse programa Eu tô falando pro tio Dar aumentar um pouquinho O horário O telefone é 34550022 O telefone agora Acabei de lembrar Graças ao assopro do Cris Aqui no Facebook Aqui é o único lugar Acho que no planeta Que o switch lá O cara que corta na mesa Fala com você Via Facebook também Não tem? É a forma mais rápida De a gente se comunicar Hoje em dia É o Facebookero Facebookero é foda Puta que pena Que chegou ao final Eu queria falar mais coisas contigo Vamos voltar né? Eu quero que você fale rapidamente agora Sobre o programa que você vai estrear Aqui na TV da Cidade Um programa sobre cinema Poxa Então Curta Curta O Vitão né? Que te convidou pra fazer O Curta da Cidade O Vitor tá chamando A gente Eu tô Aceitei Já falei pra ele que aceitei É um programa que vai falar Do cinema que se produz Aqui na cidade Já que tem tanta gente fazendo E fazendo um bom cinema E tem uma TV Que tá preocupada em mostrar isso Em abrir um espaço A gente deve ocupar esse espaço Eu topei E você Essa ponte Uma Espero que não seja a única Que abram-se outros Outros canais Pra divulgar Pra apresentar pra comunidade Que não vai nos lançamentos Que não pode Porque a gente sabe E quem não sabe Vai ficar sabendo um pouco No problema também Que a veiculação do Curta É um pouco complicada Não tem uma Um espaço comercial tão grande Mas vai conhecer o que se faz aqui E que os diretores estão aí quase Querendo abrir um caminho Pra fazer os seus longas Aproveitando os talentos da cidade Não só de atores Mas também de criadores Roteiristas, diretores Pessoal Que nós temos aqui Em Joinville Condições de fazer Grandes produções Apesar do cinema Ser uma coisa muito cara Hoje em dia Com a possibilidade digital Isso já quebrou um pouco Tem muita sala Tem muito estúdio norte-americano Que já está abrindo mão Da película E não quer mais Apesar que tem muita gente Enfrentando dificuldades nisso No lance da película No lance do digital E não estão conseguindo Investiram agora No último filme E foi difícil Gastaram até mais Pra poder tentar fazer Ficar próximo da película A película ainda Continua sendo Uma boa pedida Não dá pra se descartar Ainda 100% Mas enfim É, eu vi outro dia Que tem estúdio Já querendo abrir mão disso Mas enfim Vamos fazer cinema Obrigado pela sua presença E eu quero que você Venha aqui E vai discutir bastante Sobre cinema trazer Eu quero que você Traga bastante convidados Aqui da nossa região Fale bastante Mostre os curtas Que estão rodando pelo Brasil Mostre para o público Aqui do Da TV da cidade E para os internautas Que vão acompanhar você Pela internet Espero que você Volte a fazer filme E venha Sucesso no teu programa Eu gostaria de agradecer A todos os internautas Que participaram aqui Ao vivo hoje Com essa pequena dificuldade Até o Mauro Fonseca Acabou de entrar agora Deixa eu ver quem mais aqui Tem mais gente aqui entrando Ah é o VJ Christian Me dizendo que falta Um minuto pra acabar o programa Tá encerrado hein meu irmão Então chegamos ao final Beijo grande no coração De todos vocês Cuidado na estrada É sempre perigoso ainda Então fiquem com Deus Um forte abraço E até o próximo encontro Rex Johnson E aí Tchau, tchau. Tchau, tchau.